Vamos ver o que disse o presidente da Argentina e o que ele pensa da situação. Não se deixe intimidar pela casta política ou pelos parasitas que vivem do Estado. Não se renda a essa classe política que apenas quer ficar no poder e reter seus privilégios. Não se renda ao avanço do Estado. O Estado não é a solução, o Estado é o problema. Aqueles que não se rendem são os protagonistas da história e tenho certeza de que a Argentina, a partir de hoje, estará ao lado deles, incondicionalmente. Muito obrigado e vida longa à liberdade. Caramba! Ele estava feliz, Martin? Não, ele não gosta de nenhum tipo de socialismo. Você se lembra que mostramos, mesmo antes do fim do ano passado, ele criticando o Papa abertamente por causa de suas visões socialistas? Então, ele é muito... capitalista. Não estamos vendo uma divisão aí? Uma enorme divisão. E a World Heritage Foundation também tinha algo a dizer sobre a questão, não é? Pelo menos o seu porta-voz tinha. E ele não estava de acordo com os sentimentos do lugar ali? Com certeza não. Vamos dar uma olhada. O Fórum Econômico Mundial defende a democracia liberal. Eu tenho vontade de rir quando você diz que vocês protegem a democracia liberal. Eu vou ser direto aqui, porque se fui convidado é para ser direto. As elites nos dizem que nós temos essa crise existencial chamada de mudança climática. Mas as soluções que vocês propõem custam mais vidas humanas, especialmente na Europa, durante o tempo no qual você mais precisa de crescimento, do que o próprio problema em si. A próxima pessoa conservadora que chegar ao poder será governada por um princípio, que é o de destruir o poder que as elites políticas, esses tecnocratas não-eleitos, têm sobre o povo. Na verdade, eu devo dizer que o objetivo de cada membro da próxima administração é fazer uma lista de tudo o que o Fórum Econômico Mundial tem proposto e rejeitar completamente. Muito bem. Vamos pegar apenas a última frase dele. É realmente muito interessante. Vamos fazer uma lista de todas as propostas do Fórum Econômico Mundial, tudo o que vocês falam aqui, e fazer exatamente o contrário. Rejeitar todas. E este homem estava falando em nome da Heritage Foundation? Por acaso a Heritage Foundation não lançou recentemente um documento muito interessante ali nos Estados Unidos? Exato. E eles dizem que o novo presidente, caso seja um republicano, vão imediatamente implementar isso. E o decreto dominical não é parte disso? Está bem ali. Tem uma sessão inteira para ele. Portanto, Martin, existe a possibilidade, então, do pêndulo mover-se de toda essa loucura da esquerda para a direita? Se você pegar o candidato à presidência, que provavelmente vai fazer isso daí, parece que vai ser o Trump. Muito bem. Suponha que o Trump de fato ganhe. Aí eles vão implementar esse Projeto 2025. Talvez isso leve a uma guerra civil? Pode ser. Mas eles estão determinados a voltarem ao que seria a nossa raiz espiritual, que não é o paganismo, já que eles são cristãos. Mas se eles se baseiam em um falso cristianismo, como o de Roma, ao invés das escrituras, não seria isso obra do diabo? Com certeza. Por exemplo, se a esquerda ganha. Olha, vamos imaginar o seguinte cenário. Por exemplo, se a esquerda ganha, vão alegar que as eleições foram roubadas. E isso pode dar guerra civil também. Isso poderia virar a mesa de novo? A verdade é que a gente não sabe. Mas uma coisa é certa. O caos está chegando. O caos está chegando. O caos está chegando.